Os puffs, bancos e recaminhês, eles são complementos fundamentais para você deixar o seu ambiente, a sua casa mais completa, mais harmônica, bonita e funcional. E gente, final do ano tá aí. Essas peças, elas são fundamentais para você acomodar melhor as pessoas. Agora tem muita coisa, é Copa do Mundo, Natal, Ano Novo, férias escolares, confraternização, amigos secretos. Gente, é muita coisa. E é aí que os puffs e os bancos, eles vão ser muito mais utilizados. Sempre cabe mais um, então eles têm as funções. Você pode puxar, servir de assento. Temos mais um assento. Você pode deixá-los também como mesinhas de apoio. Pode fazer composição no meio da sala junto com as mesas de centro. Pode puxar, deixar junto com a poltrona para você esticar os seus pés. E até mesmo em dormitório, para você colocar no pé da cama, para você sentar e facilitar na hora que você for colocar um sapato. Ou então também no meio do closet, para também facilitar você sentar e calçar o seu sapato. Enfim, as funções são inúmeras. E assim como as funções são inúmeras, os modelos também são inúmeros. Então aqui na Castelo Móveis, você encontra o puff ou o banco ideal para o seu ambiente. Seja ele redondo, quadrado, retangular e estilo mais clássico, mais moderno, mais contemporâneo. Para o quarto dos seus filhos, para o seu quarto, para a sala. Ou então até mesmo para você colocar embaixo do aparador, no hall de entrada ou numa sala de jantar. Enfim, eu poderia ficar aqui falando por horas os tipos de puffs e as funções e como você pode utilizar. Mas para isso, eu sugiro você vir aqui na loja que a gente tem uma equipe de consultores super capacitados, especializados. Que vão te ajudar e vão te atender com a maior atenção, eu tenho certeza disso. Então venham, vou fazer o convite para vocês virem conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E se você quiser mais dicas, sigam a gente também na nossa página no Instagram.